Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Vespasiano, sou revendedora da Avon e vim aqui trazer para vocês hoje um vídeo mostrando as oportunidades do guia de negócios da campanha 8. É, isso mesmo. Então, antes de qualquer coisa, você que não é inscrito no meu canal, já entra aí no meu canal, como você já está me vendo, óbvio, já se inscreve, já ativa o sininho para você poder receber todas as notificações dos vídeos que eu posto aqui em primeira mão e já deixa um like nesse vídeo para garantir que o YouTube vai sempre te avisar sobre os vídeos novos. E deixe sempre, depois de que você assistir o vídeo, deixe um comentário, uma pergunta, uma sugestão, o que você achar melhor, tá bom? Então, vamos lá, eu vou aqui mostrar para vocês apenas o que eu acredito que sejam ofertas que valem a pena na campanha 8, no nosso guia de negócios da campanha 8, tá bom? Vamos lá, não vou nem parar. Como todo mundo já sabe, campanha 8 já é a campanha de dia das mães, então ó, já sabemos que vamos receber o bracelete para quem for no evento, vou pular bastante essa parte aqui, tá pessoal? Os kits, já comentando, já relembrando o que eu já tinha dito no outro vídeo, quem comprar os presentes no catálogo do guia de negócios vai ter apenas 35% de lucro na venda desses produtos, esses kits, e não vai ter direito a parcelamento dos kits, tá? Quem pegar com os códigos do guia de negócio, só vai ter 35% de lucro nesses kits. Quem comprar, e 22 opções de presente só, quem for no evento de dia das mães e comprar, vai ter até 45% de lucratividade nos presentes que você comprar lá, seja avulso, ou seja em formato de combos, tá? E além disso você ganha o bracelete, é só para quem comparecer ao evento, e pode parcelar no boleto em até 4 vezes, ou no cartão de crédito em até 6 vezes, tá? Então galera, e teremos 45, não, 34 opções de presente no evento do dia das mães que é exclusivo, tá? Eu vou passar rapidamente aqui, ó, os kits, cada um já já viu, já estudou mais ou menos o que que acha que vale a pena, principalmente esses kits baratinhos, ó, que são de fácil venda, vale a pena investir, tá, pessoal? Porque quem tem clientela que gosta de produtos baratos, presentinhos, como lembrancinhas, vale a pena investir nas lembrancinhas mais em conta, tá? Temos aqui, deixa eu ver, a linha Renew Vitamina C, a gente sabe que ela tá vindo com pontuação turbo, que cada produto produto vai valer 20 vezes mais pontos, então, ó, quem quer garantir pontuação imediata, gente, essa vitamina C, o Serum, super concentrado, tá muito bom o preço, tá? Tá mais barato esse preço do que o preço dele de lançamento, no lançamento custava R$ 69,90 só essa vitamina C, e aqui vocês estão vendo, ó, além dela tá mais barato, R$ 48,99, levando de duas em duas, você ainda ganha pontuação turbinada, claro que sempre lembrando, pra ganhar pontuação turbinada, tem que bater a meta de venda da sua campanha, senão você não ganha pontuação turbinada. E olha, esses dois novos produtos, que é o tônico facial e a máscara esfoliante facial térmica, também estão com preço bem legal, ó, tá? Vale a pena aproveitar que eles também estão valendo pontuação turbinada, tá? Então, galera, vamos aproveitar que agora é a hora de aproveitar, ó, tem, pode comprar eles avulso ou pode comprar no kit. É só você somar os três produtos aqui e fazer a conta ver qual que compensa mais, você comprar avulso ou você comprar o kit, né? Aqui tá mostrando o kit com três produtos de R$ 71,90, tá? Que é o ritual noite. O ritual dia é R$ 90,90. E o ritual semanal, que ele é mais completinho, ele é R$ 103,90. Lembrando que cada um desses kits, a partir do kit dia e o semanal, você vai ganhar de brinde a lata, essa lata personalizada da Renew Laranja, tá? Em metal. É uma lata Renew, uma graça. Os produtos cabem todinhos ali dentro e você garante pontuação turbinada pra cada kit que você comprar. E aqui tá sugerindo que você poderia resgatar com esses pontos, tá? São só sugestões. Outro produto que tá com preço bem legal, acho que toda linha Renew tá valendo ponto turbinado, ó. Renew Arversalente também tá com preço ótimo, gente. Comprando por esse preço duas unidades, você pode lucrar R$ 55,82, gente. É muito bom. É R$ 25,00 praticamente, ou R$ 28,00, né? Por cada unidade de lucro. Então, ó. Cada um desses Renew também tá com preço muito legal. Todo mundo sabe que batom é uma coisa que a mulherada gosta muito também, ó. Quanto mais unidade você compra, maior é o seu lucro. Olha aqui, ó. Se levando de oito ou mais unidades, você vai ter 60% de lucro. Ou seja, o dobro de lucro do que a gente normalmente tem, que é 30%. Então, vale muito a pena pra quem tem clientela que compre e que goste desse tipo de produto, tá? Aqui temos também a nova embalagem do lápis delineador da Colortrend para os olhos. Achei que ficou muito bonita, bem diferente do formato anterior. E tá com preço também muito bom, gente. Já comprou três unidades, você vai pagar menos de R$ 3,00. Vai ter 60% de lucro. E ainda por cima, ó. A cada três produtos Colortrend, dessas páginas aqui, ó, 32 a 37, você leva uma bolsa de mão por R$ 6,99. Olha, é uma ótima dica pra vender pros seus clientes, ó. Você comprando três produtos Colortrend, que também vai estar no folheto de cliente, essa oferta, o cliente já pode comprar essa bolsinha por R$ 6,99, que deve ser de silicone ela. Se não me engano, é silicone, ó. É Colortrend, de bolsa de silicone, tá? Então, ela não é muito grande, mas pra carregar na bolsa vale a pena pra botar maquiagem, né? Pra não deixar solta. Tem também aqui, ó, mais desconto, gente. Comprando três ou mais unidades do novo blush bronzer e do pôr compacto da Colortrend. Gente, você vai ter 50%, gente, 50% desconto, 45%. É um baita de um desconto. Aproveitem, galera. Essas épocas que tem esses preços baixos, vale a pena você comprar coisas que você sabe que tem saída e vai pagar mais barato, ó. Nem preciso falar, ó, linha Colortrend todinha com promoção de 50%, 44%, 46%, 53%. É muito lucro pro seu bolso, gente. Vamos aproveitar, ó. Esmalte também, a mulherada que gosta de comprar esmalte, as manicures que estão sempre querendo ter novidades pras clientes. Olha aí, ó, um kit com 15 esmaltes, 30 reais, 61% de desconto. Ela vai pagar? Não sei, deixa eu ver aqui, 20... 15 esmaltes, vamos fazer a conta aqui, 15 esmaltes por... 29,985, dividido por 15. Cada esmalte vai sair por 1,99 a preço de custo, 61% de lucro. Gente, é muito barato, gente. Vale muito a pena. E aqui nós temos um lançamento que é o novo da linha Imari, que é o Imari Corset, tá? Intensifica o poder da sedução. Esse é um novo perfume da linha Imari, tá? É um lançamento recente. Também tá com uma oferta de 51% de desconto, levando 3 unidades por 21,99 e você ainda leva grátis um batom ultramate da cor cereja, que é uma cor super fácil de vender. Super vendável, tá? Temos também aqui, ó, pré-lançamentos da nova coleção Avon Care, tá? Que tá toda sendo modificada. Então, vale a pena investir também. Olha aqui, gente. Loção de 200 ml por 5,49. Tá com 45% de lucro. Gente, tá com 15% de lucro a mais do que a gente normalmente tem, gente. Isso é lucro no bolso. E temos também, ó, o nosso lançamento do novo batom Mate Legend Pro, tá? Ele vem com a fórmula inovadora para uma aplicação com efeito profissional. Gente, é bem legal, tá? Ela vem no formato ponta diamante, tá? Ajuda a preencher o lábio e delinear ele, tá? E tá com a promoção também de 46% de desconto, comprando 6 ou mais unidades. Sai a 14, corre 99. E a cada duas unidades de batom do Mate Legend Pro, você leva grátis um colar. Essa promoção também vai estar no catálogo para o cliente, tá? Então, vale a pena você já se antecipar e já garantir o estoque que eu aposto que esse batom vai vender muito bem. Ainda mais que a cada dois batons você já ganha correntinha com pingente. É muito legal. E para melhorar a situação, nós temos o pré-lançamento da campanha 10, que é a nova base PowerState, 24 horas de duração. Gente, eu tô curiosa demais com essa base. Com certeza eu vou comprar uma para mim. E olha o lucro de imediato, gente. No pré-lançamento, tu já vai ganhar 36% de lucro, podendo comprar todas essas cores, uma de cada, que só pode ser comprar... Aqui, no caso, nesse pré-lançamento, só tá dando direito a você comprar uma unidade de cada cor. Então, se você quiser ter um mostruário ou quiser ter pronta entrega já dessa base, eu com certeza vou comprar para mim a bege médio e provavelmente, no máximo, mais duas para eu deixar no estoque. Porque a cor que eu geralmente vendo sempre é bege médio. Então, eu vou comprar com certeza para eu usar, para experimentar e para demonstrar para os clientes. Porque é uma base que tá prometendo muito, ó. Teixe em primeira mão a base que a jogadora Marta aprovou. Gente, a Marta é jogadora. Corre para cima e para baixo, sua, transpira, entendeu? Então, se ela aprovou, meu amigo, com certeza deve ser muito boa. E ó, já é sucesso essa base lá fora, no exterior. Agora tá vindo para o Brasil com cobertura média a alta. Quanto mais camadas, mais cobertura. Alta performance resistente ao suor. Não transfere, não craquela. E tem o fator de proteção 10, que é a proteção solar. Isso é ótimo, gente. Muito bom. Aproveitem, gente. A limitada a humanidade de cada cor por revendedora. Essa é a hora de você fazer o seu estoque ou o seu mostruário, para você vender bastante depois. R$31,99. Tá um preço bem legal, né? Aqui eu vou passar, que é a informação de auxiliares de negócios. Alguns auxiliares, quando você não encontrar no catálogo da Avon, ou do guia de negócios, no caso, você digita lá no site que você encontra, seja sacola, ou bolsa, ou mochila. É só digitar lá na pesquisa do site, que você encontra no site alguns auxiliares que não vêm sempre impressos aqui no folheto, tá? Lucro extra. Aqui são produtos para te darem lucro maior. Então, olha aqui, gente. Esse Renew Solar Advance Protetor Mate, com entidade e cor, tem gente que gosta bastante desse tipo de produto. Eu posso ser sincera que eu vendo pouco desse daí. Eu vendo mais do incolor, o que não tem cor. Mas é o mesmo produto. A diferença é que esse vem com cor, e o que eu vendo sempre mais é o sem cor. Então, o sem cor, eu tenho o estoque dele aqui. Acho que umas oito unidades eu tenho no estoque, porque tá sempre vendendo. Então, de qualquer forma, tá com preço muito bom, tá? E vale a pena. Os esmaltes da linha Procolor, gente, que é a linha que seca em 60 segundos, tá muito bom também. Olha aqui, ó. Seis unidades ou mais, por R$6,99. Gente, esse esmalte, cada um custa R$20. O preço normal, o preço cheio de cada esmalte é R$20. Tá sendo vendido a R$7 aqui, se você comprar seis unidades ou mais. Tá muito bom o preço pra investir e oferecer pras manicures, gente. Manicure gosta de novidade, de lançamento. Batom em pó e batom ultramate, ó. Você pode combinar do seu jeito, ó. Leve três a cinco. Ou seja, você pode levar três só de um, ou três só de outro, ou pode levar misturado de um e de outro, que você vai pagar esse preço muito bom, tá? Máscara para cílios e blush cremoso. Também, ó. Combinar do seu jeito. Quatro unidades ou mais, de qualquer um desses três, e mais tem também a base compacta, né, de... O refil da base compacta. Você levando quatro ou mais, você vai pagar só R$12,99. Gente, este refil da base compacta cremosa, ele custa no preço cheio R$32,00 pro cliente. E aqui você vai pagar R$12,99. Olha o lucro que você pode ter, gente. Aproveita, tá? E mais aqui, ó. Linha Renew, ó. Vários produtos da Renew com preço também bem legais, ó. A média de preço desses produtos para a área dos olhos é de R$45,00 a R$50,00 cada um. E você pagar R$27,99 em cada um, o teu lucro vai ser muito bom, gente. Vai ser mais de R$30,00 em cada unidade. Igualmente aqui, ó. O novo gel de limpeza da Renew, ele mudou a embalagem, tá? Acredito eu que o gel de limpeza de Renew agora tem... Ele mudou a embalagem, mudou a fórmula também, ó. E o Renew agora tem extrato de carvão e antioxidantes. Então, não é o mesmo gel de antes. Agora é um novo gel com nova embalagem. Bem legal. O tamanho é o mesmo. Só o que vai mudar mesmo é a embalagem e esse ingrediente que ele agora tem extrato de carvão e antioxidante. Então, ó. Parabéns. O preço tá ótimo e vale a pena investir, galera. É pro rosto. Pra usar com os Renew, tá? Outros produtos que tão bem sempre com produto com oferta boa. Essa água de micelar pra carregar na bolsa tá com ótimo preço, gente. Ela custa acho que R$10,00 ou R$12,00. O preço normal de revenda dela, se não me engano. Tá com um preço baixíssimo aí, ó. 42% de lucro, gente. Olha os produtos da Clear Skin também, ó. Pra quem tem clientela que gosta desses produtos. 50% de desconto, gente. Custa R$17,00 ou R$18,00 cada unidade. Os kits de perfume também, ó. Tá valendo muito a pena, galera. Olha, pra quem quer investir em perfumaria. Pro dia das mães, pro dia dos pais. Ó, esses kits aí, ó. R$59,99 pelo kit de dois perfumes. Só o exclusivo... O exclusivo... Acho que é o Reserve. Não, o exclusivo em Black. Ele sozinho custa R$68,00, gente. E o Surreal é na mesma faixa de preço. E você pagar R$60,00 nos dois, você vai pagar R$30,00 em cada um. Olha que barato, gente. Muito barato. Mesma coisa aqui, ó. O Black Essential e o Black Essential Night. Também tá dado. Tá dado, gente. Tá muito barato. Outro kit também... Gente, esse kit tá melhor ainda. Olha aqui, ó. Individual Blue. Aqua Vibe Baby Smell, que é fácil de vender. O Avon Home Active, que dá pra usar no dia a dia. Homem indo pra academia. E o Colônia Cristal Charisma, que também é uma colônia que é super fácil de vender pras pessoas que já usam essa linha cristal. Então, olha só. O kit com 48% de lucro, gente. R$52,99 por quatro produtos. Tá muito barato esse kit. Tá valendo a pena demais pra quem tem clientela pra esses produtos. Linha Petit também, ó. Tá com quase 60% de lucro. Tá ótimo o preço. O Vivo A Victory também, ó. Você comprando a fragrância por R$35,99, você tá tendo 40% de lucro. Ainda vai levar grátis a própria loção, que não é loção, é shampoo, cabelo e corpo. Do mesmo perfume. Tá muito bom, né? E agora o... O Morena Flor, não. O Garota de Ipanema e o Alegria Brasileira também estão com preço bem legal. Vale a pena, tá, gente? 40% de lucro. Olha, os descontos aqui nessa parte da revista estão tudo acima de 40%, 38%, 35%. Então, tá valendo muito a pena, gente. Quem tiver condições de investir em produtos agora pra poder lucrar mais pra frente, analise os seus clientes e escolha itens que você sabe que você vai vender e não vai ficar muito tempo parado pra você lucrar. Porque tem muita oportunidade boa aqui, gente. Olha, o Aspare Debu, gente, é um perfume maravilhoso. Olha o preço desse perfume. 35% de lucro. Esse perfume é maravilhoso. A gente tem que comprar dele, gente, pra esse perfume não sair do catálogo. Ele voltou agora na campanha e tá dizendo que voltou a pedidos. Na verdade, acho que a própria Avon tá fazendo um teste pra ver se tem saída de novo. Porque se não tiver volume de vendas, galera, não vai continuar no catálogo. Vai sair e vai ser descontinuado como outros já foram. Tá? Temos aqui também, ó... Aquavib de um litro. Gente, eu vou dar uma dica. Tem clientes que compram essas Aquavib pra passar na roupa de cama, pra burrifar na casa, pra usar como bom ar em casa. Não usa só como fragrância pós-banho. Tem gente que bota isso em casa e passa nas cortinas, passa no lençol, passa no armário com as roupas. Então, ó... Tá aí uma ótima oportunidade pra você ganhar. E sugerir também seu cliente a usar de forma diferente essas Aquavib grandonas, né? Que às vezes assusta a pessoa. Ai, um litro? Eu vou enjoar. Não. Você pode usar, você pode passar na casa. Só não passa no chão, porque tem álcool. E álcool vai manchar o chão. Mas tu pode burrifar pela casa como se fosse um aromatizante. Então, olha que legal. Apesar de que ele não vem com spray, essa embalagem. Mas você pode colocar num recipiente que tenha spray e aí você burrifa onde você quiser. No banheiro, na sala, nos quartos, no armário, na roupa de cama, roupa de banho. Aqui também a linha Mosque, também, ó... Com válvula spray. E maior concentração para durar ainda mais na pele. Pra quem gosta da linha Mosque, olha o preço ótimo aí. E continuando, ó... Linha Avon Care Baby. Gente, tá muito barato esse produto da Care Baby. Ó, R$ 9,99 cada um. Na média, cada produto desse custa R$ 23,00, galera. Olha o lucro que vocês vão ter comprando com esse preço. Entendeu? Quando vai chegando perto de... Ou o nascimento de alguém que vai ter neném e às vezes você quer montar uma cesta de... Pra dar pra um chá de bebê. Olha que oportunidade pra você fazer uma opção de produtos de qualidade indicados por dermatologistas e pediatras. Não tem risco nenhum. E fora a linha protetora, né? Que é protetor solar pra crianças e pra adultos. Também tá com preço bem legal. 55% de desconto, gente. Olha isso. Tá muito bom. Linha Care. Care, agora que a linha Care agora é tudo junto, né? Com a linha Natural. Tá bem legal. As embalagens estão bonitas. Estão com desconto ótimo. Tá? Estão bem legais mesmo, ó. Linha de creme depilatório pro rosto e pro corpo, ó. Também tá com ótimo desconto. Com R$ 9,99. Loção Encanto. Tá muito bom o preço. Tá? O preço normalmente acho que é R$ 29,00 ou R$ 30,00 cada loção. Tá? As linhas de... As embalagens de 750ml da linha Care Refrescante, que é a antiga Natural, que agora é tudo Care, né? Mudou pro nome da linha Care. 42% de desconto levando de dois em dois. Olha isso, gente. Tem gente que compra, tem revendedora que compra essas loções grandonas e faz mini amostras pra dar pra cliente experimentar a loção. Porque às vezes a pessoa não compra porque também não conhece a fragrância. Então, aí vai uma dica. Comprar esses tamanhos grandes, você pode fazer, montar amostras menores pra você dar pra sua cliente. E assim te ajudar nas vendas, né? E além desse lançamento que a gente teve agora também com a linha Avon Care, que é a linha de hidratantes Avon Care, a Clara, e o outro ali é Firmador, e o outro é Restauração Intensa. Esses três são lançamentos e já estão com 45%. Tá dizendo ali, ó, Avon Care, noção desodorante corporal. Do mesmo aroma dos cremes que você já conhece, né? Então, muito legal o preço com 41%. O desodorante em creme, pra quem tem bastante saída, também tá com preço ótimo. Você compra 25 unidades, você tem 59% de desconto e você ganha 11 unidades grátis. Ou seja, você vai sair pagando em cada unidade 2,33 e vai levar 36 unidades de desodorante, sendo que 11 são grátis. Olha que oferta maravilhosa pra quem tem bastante cliente pra esse tipo de produto. Rollons também, tá com preço ótimo, olha lá, 30 unidades. Tem gente que compra de quantidade, pessoal, de rollons, variados, e vende, né? Compre 4 por 15, ou 3 por 15, ou 4 por 20, e assim vai vendendo. E aí, por isso, tem gente que compra bastante. Então, tá aí a dica, ó. Comprar mais quantidade, você consegue preço mais baixo, de 60 de desconto, 655 por cento de desconto, e com isso você vende e lucra. Mesma coisa aqui também, ó, os desodorantes spray, comprou 21 unidades ou mais, vai ter metade do preço, vai pagar metade do preço do bichinho. Então, vale a pena mesmo, ó. Linha Netros, ainda não, embalagem em formato antigo, de 750 ml, é produto pro cabelo. R$13,99 cada um deles, de 750 ml, vale muito a pena, né? É isso aí. Agora, ó, Simple Delicate, pra quem gosta, e tem clientela, também tá com preço ótimo, né? O que mais? A linha de cabelos, também tem kits aqui, ó, de 40% de desconto, por R$15,99. Temos também, mais linha de cabelos, pra shampoo e condicionadores, brilho extraordinário, controle de queda, liso supremo. São linhas exclusivas da Avon, de Vans Techniques, que é pra cuidados mais específicos, ó. Brilho extraordinário, controle de queda, liso supremo. Quem já usou, amou esses produtos, gente, não tem o que falar. E tá com preço ótimo, também, ó, 50% de desconto, nossa, tá muito bom. Linha de coloração em creme da Avon, que já é sucesso na Avon, olha isso, gente. No lançamento, tava saindo a R$7,20, cada caixinha de tinta. Olha quanto tá agora, levando três ou mais. R$6,99. Tá com preço muito bom, tá? Melhores da campanha, moda e casa. Aqui eu vou passar, porque aqui cada um pega o que acha interessante, né? Esses kits aqui, surpresa, eu particularmente, eu não faço questão, acho que não valem a pena, porque pode ser que o que venha pra você não vai servir pra você vender pro seu cliente. Então, vai de cada um achar se vale ou não a pena os itens que vêm em cada kit, tá? A nova garrafinha da InnovaWare, também, a Bio, também tá bem bonitinha e bem com preço legal, ó, desconto legal. Livrinhos, kits com oito livros da Disney, isso aí é ótimo pra dar pra criança, pra já começar a se habituar à leitura com a linha Disney. Tem até bíblia aí, queridas histórias bíblicas, isso aí também é muito bom, dá pra criança que já tá começando a ler, já dá esse livrinho, pra ela já ir aprendendo um pouco da história. E aqui tem as afetas que normalmente tem, ó, kit da Frozen, tá muito barato esse kit da Frozen, e tá dando mais louco do que no catálogo da Moda e Casa, que lá você só tem 15% de desconto nos produtos da Moda e Casa, inclusive os produtos kits que estão na Moda e Casa, todos eles você só tem 15% de desconto. Então, aqui, ó, tá te dando 20%, que é um pouquinho mais, então vale a pena pedir daqui do catálogo do que pedir lá, né? Os modeladores, sapatos, aí cada um analisa o que acha melhor desses produtos, vê o que vale a pena, o que não vale, tá? Temos o Outlet, que a gente sabe que é o Saldão da Avon, tá? Tem bastante coisa que já foi descontinuada aqui, ó, a base, não, isso aqui é Mark Gel Delineador de Sobrancelha, eu não sei se essa cor aqui, acho que já saiu de linha, mas tá aqui no Saldão, alguns batons também, esse brilho da Frozen, não sei se ele ainda tá no catálogo, se ele tá, mudou a embalagem, esse pó compacto chocolate, também da Mark, esse sabonete de damasco e grapefruit, já saiu do catálogo, então tá aqui no Saldão, os esmaltos Mark Gel, também estão com preços bem legais, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, esse Avon Careman, saiu do catálogo, já faz um bom tempinho, mas tá com preço ótimo, isso é um sabonete pra banho, em gel, multiuso, 4 em 1, de 400 gramas, eu tenho dele no meu estoque, ele é muito cheiroso, e vale a pena pra oferecer pros homens, principalmente pra quando chegar dia dos pais, aí tem um presente bem legal pro homem usar, e vários outros, rolões que saíram de linha, alguns produtos com descontinho a mais, vale a pena, pra quem achar que tem como investir e ganhar, e daqui eu vou passar, porque essa parte aqui não vai ser interessante agora, tá? Basicamente é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Essas foram as minhas dicas da campanha 8, do Guia de Negócios, dos produtos que eu considero, que valham a pena investir, quem tiver condições de investir, e tiver clientela pra investir, tá bom? Agradeço quem ficou comigo aqui até o final, se você assistiu esse vídeo aqui até o final, coloca a hashtag, dicas, Guia de Negócios, campanha 8, pra eu saber que você assistiu o vídeo até o finalzinho, tá? E deixe seu comentário também, que isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Obrigada, e até a próxima. Beijos!